A gente vai jogar cómica. Sei não, procura aí. Duvido de me achar. Cadê tu, Saico, mano? Manchu. Me achei. Deve estar voando esse bicho aí. Eu? Nem consigo fazer essas coisas. Deixa eu voar, porque aí eu vejo. Tá usando um hacker, é? Tô usando um hacker não, porque eu sou youtuber. Tu tá em qual? Tu tá em qual? Eu tô no 2. Tu não tá no 2? Me diz que eu tava no 2. Cadê tu, doido? Eu tô no 2. Tu tá me vendo? Tô vendo. Não. Como tu não tá me vendo? Eu tô voando. Ah, tô vendo sim. Eu vi, eu vi, eu vi. Cadê o menino? Quem é que tá aí? É o Saico ou é o dono do cinema? Dono do cinema, é? Acho que não. Acho que é o Saico mesmo, hein? Meu Deus, mano. Cadê tu? Já começou o ferro. A gameplay aqui. Tu não sabe achar, não, né? Mano. Pera, embaixo tu não tá, doido. Ah, mas se bem que tu mudou a skin, né? Eu tava procurando uma coisa verde. Fica parado. Não se mexe, não. Não mexe, não. Fui pra um canto melhor ainda agora, ó. E Cru, wanna know where, sai o que é isso? Nossa, o cara tá... Não, não me responde, não. Esse merda tinha me achado e tava pro... E nem ele sabe mais onde eu tô. Ele foi lá procurar onde eu tava. Ele não sabe. Ele não sabe onde eu tô. Ele não sabe. Como é que ele te viu? Ele me viu no canto que eu tava, só que ele tá indo lá e não tá mais me achando. Ah. Ele falou, oh, ups. Tá vendo? Cadê, mano? Tu me achou? Não, eu tô seguindo ele. Ele já me perdeu também, seu otário. Nossa, agora eu tô eslazado. Mano, se tu tiver vindo pra cá, saico, no lugar que eu tô aqui, mano, não tem nem como, óbvio, eu passando. Eu tava aí, eu tava aí onde ele tá, com certeza. Mano, eu nunca ia achar, doido. Eu juro por Deus que eu nunca tinha achado, doido. Como que tu achou isso, doido? Primeiro eu tava lá em cima disso aí. Agora eu não consigo sair daqui. Ai, tem mais escada aqui. Agora que a gente nem vai começar a gameplay, não. Não, então, mano, cadê? Sério, doido, dá uma dica. Olha, se tá quente ou frio? Quente ou frio? Quente ou frio? Eu não tô te vendo. Depois que eu saí daí, eu já fui pra doido, agora eu tô perto dos parkour. Te dá 30 segundos, beleza? Pera, 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 eu nem lembro já que era o parkour. 29, 28, 27, 20, Achei! 29, 18. Eu achei! Não é tudo ali, não? Olha aqui em cima, ó. Olha aqui em cima. Eu sei. É não, não é ali, não. Ah, mano, não! Ai, eu tô tentando entrar aqui na brechinha, mano. Não tá dando. 8, 4, 3, 2, 1, volta. Eu tô lá no começo. Ah, nossa, o cara me deu um olé. Me mostra onde é que tu tava, doido. Uma 5 pessoas estavam aqui, tipo, passando por mim. Ícaro, volta! Ah! Aqui atrás, 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 atrás. Atrás! Ele ainda ficou com a cabecinha abaixo, assim, ó, pra ninguém ver. Ele deu 5 minutos só procurando o saco. Ah, só pra, tipo, dizer aqui, a gente vai jogar Murder. Vai jogar e vai se divertir e eu vou ser o assassino que nem vai saber, seu otário. E aí, tô aqui. Ah, é 3%... E aí, cagão! Espera, tu também fala assim, fala que tu tem 3% de seu Murder e... Eu tenho 15% de seu detetive e 1% de seu Murder. Você é inocente. Sou inocente também. Eu nunca confio no Psycho. Mano, eu nunca confio. Ah, eu não tô nem aí, ó, pra te dar Murder. Tem um mapa, né? Um mapa. Ah, esse mapa aqui é só pra... Eu acho tão bonito, André, quando ele tá correndo assim, um mapa. Vou até apertar F5 aqui pra ver. Eu acho que aquele cara, ele é o Murder, velho. Eu vi um negócio ainda da mão dele, mas não sei o que era, não. Quem? Eita! Olha, F1, tiro... Ah, é uma menina rosa! É uma menina rosa! É uma menina rosa! Menina do cabelo rosa! Do cabelo rosa? Menina do cabelo rosa! Menina do cabelo rosa... Como é que eu mato ela? Oxi! Oxi! O detetive foi morto. Eu tô escutando seus barulhos, eu tô com muito medo. Ah, Pink Hair. O cara falou Pink Hair Girl. Então, eu falei... Ai, meu Deus. Nossa, que sujo desse cara. Pera, tu tá de vivo de novo? Eu tô vivo ainda, eu nunca morri. Ah, eu morri! Ela me matou, velho. Nossa, mano, ela tá matando muito, eu tô matando geral. Desgraçadinha, viu? Ah, sou inocente de novo. Nossa, você foi tão convincente, cara. Droga, sou inocente de novo. Droga, sou inocente de novo, droga. Não, mas, tipo... Eu nem sei, mano, o que eu falaria se eu fosse o Murder. Tipo... Falaria besteira. Não, mas, mano, tu duvida demais de mim, velho. Pode confiar, eu sou inocente. Tá tão convincente isso, cara? Eita, que susto! Pode confiar. Ai, eu vou o Detetive ali. Tu era o Murder. Eu sou o Murder não, velho. Como tu falou o Detetive ali? O Detetive tá tirando todo mundo. Como é que esse cara tá quebrando tudo? Oxi. Ah, o Murder Say I. Ai. Oh, eu ganhei! Eu não fiz nada. Eu ganhei. Eu ganhei. Tu era o Murder? Como que tu ganhou? Não. Ah, tá. Pera aí, eu nem vi quem ganhou. O Detetive falou. Todo mundo ganhou. Eu tenho 1% de seu Murder e 2% de seu Detetive. Tá boa a minha chance, hein? Eu tenho 17% de seu Detetive e 2% de seu Murder. Chiroso, nem tem como ser assim. Tem. Tem não. Sim. Tem que ser perto. Sim. Eu menti. Era 8, mas você não aceita mais. Não era 8, não. Era uns... Era 8. Era 8. Eu juro por Deus que era 8. Ah, essa fase aqui é legal. Foi a fase que eu te matei. Eu te matei aqui também. Nossa, tu matou muito na mancada dele. Eu nem sabia como era o jogo. Vamos mandar junto. Vamos mandar junto mesmo. Não. Ei, não. Sai daí. Eu não sou o Murder, idiota. Prova que tu não é o Murder. Como é que eu vou provar que eu não sou o Murder? Eu não sei. Eu tenho ouro aqui. Como é que eu compro coisa pra mim? Vem aqui. Me segue aqui. Nossa. Mano, eu tô muito demorado. Não, não. Me segue aqui mesmo. Deixa só 1 metro de distância. É, calma, meu filho. Não é pra cá não que eu quero. É, rapaz, é bandido. É outra coisa. É, o cara se afastando assim. Nossa, se eu fosse o Murder, eu estaria atuando. Muito bem. Vira ali pra parede. Só pra ver. Calma, fica um pouquinho distante. Vira, 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 vira. 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 Era ele. É ele. Nossa. Como é que sou eu? Ah, tá. É porque tu fez assim, ó. Corre, 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 corre. É do mesmo. Ai, meu Deus. Nossa, que otário, mano. Tem um mapa na mão, velho. O cara com um mapa assim. WTF? Isso é o Murder? Essa menina aqui é o Murder? Essa rosinha? WTF? Tem um monte de gente com arco e flecha, velho. Tão achando que esse cara aqui... Ah, ganhamos. WTF? Tá ficando tudo de gelo, onde ele morreu. Tá lagando tudo. Ah, eu vi ali. Eu tava tipo... Tipo, um barulhinho. Tava tudo ficando de gelo. É, mano. Eu quero mesmo fazer alguma coisa. Tô fazendo bote nenhum. Tô sendo emocionante toda hora. Também. Também. Cala essa boca, amor. Eu sou um psycho. Eu não sou um Murder. Eu nunca sei eu sou um Murder. Não dá pra nem falar Murder, velho. Murder. Eu sou o detetive, Psycho. Tá detetive mesmo? Sou. Ah, velho. É bosta. Ah, tá. Como é que é, Psycho, que joga com detetive? Eu não sei, não. Eu tenho um arco e flecha. Vamos ter uma flecha, não. Bora, me ajuda. Vamos ficar longe? Vamos ficar longe só pra me proteger, pelo amor de Deus. Ó, tem ouro aqui. Pega ouro. Eu vou pegar ouro pra conseguir um arco e flecha. Sai! Eu tenho um arco, mas eu não tenho flecha. Tipo isso. Tem ouro aqui? Pega aí. Que merda que tem ali? Eu tô com medo de tu, ó doido. A minha estratégia funciona de novo. No mesmo lugar. Mano. Mano. Eu tô muito... Meu Deus, mano. Nossa, doido. Eu nunca mais vou confiar em tu, doido. Na minha vida. Por quê? O que eu fiz? Como que tu me manipulou dessa forma, mano? Como assim? O cara matando geral. Ó, o cara falou ali, ó. Cinco, nove... Oh! Nossa. Olha daí, ó. Tudo vindo de gelo. Nossa, mano. Que triste, cara. Eu nunca mais vou falar, doido. Sério, mano. Eu não vou falar nada, não. Nem vou falar, tipo, se eu for inocente, eu não vou falar que eu for inocente. Sabe o que é melhor? O quê? É porque foi exatamente no mesmo canto que eu for inocente. Pera, já falo. Ai, ai, tô do lado. Então é o murda, né? Eu não vou falar mais nada, mano. É o murda, né? É o murda, não. Sai daqui, eu sou o murda, não. Eu vou pegar um monte de ouro, vou conseguir um arco e flecha. Tu vai ser a primeira pessoa que eu vou atirar. Acabei de ver o Herobrine com o blusador da seleção. Eu vi isso também. Sai daqui, seu murda. Sai daqui, mano. Não confia mais em tu, não. Ei, mudo, vem aqui, mudo. Não, sai daqui. Olha o Herobrine com o blusador da seleção aqui. Eita, que é isso? Saico. Aperta aqui, ó. É pra comprar coisa. Não, mas aperta logo aqui ali pra tu ver o bolo que faz. WTF? Sim? Tu é o murda. Eita! Aranha, seu aranha. Ah, acredita. O que que é essa aranha? O que que é essa aranha? Ih, pera, cadê tu? Cadê tu? Tô aqui. Tô perto daquele negócio da aranha. Sai daqui. Mano, eu apertei tanto ela que eu levei... Eita! Quem me matou? Eu. Por quê? Eu ia morrer. Ué? Tô dizendo. Tô aqui de levar comigo. Nossa, mano. Que otário. O cara me engana na cara de pau. Se esconde. Não, mas eu não... Ah, isso aí não foi enganação. Você tava contando que, tipo, eu spamei o negócio das aranhas, aí eu fui amaldiçoado com a maldição do spam, daí eu comecei a perder a vida. Ah, é por isso que você queria me matar, meu Deus do céu. Daí eu fui procurar até isso, mano. Eu nunca vou ser o murda, não. Eu sou o murda agora. Eu vou direto pra ti. Eu sou o detetive, então. Sou. Eu vou direto pra ti. Se o detetive matar o inocente, o que acontece? Eu morro. Venha, pode vir. Eu vou. Venha com essa conta aqui, ó. Atrás de tu, ó. Fica aqui do meu lado, fique. De boa. Ah! Eu matei um cara lá atrás. Nem fui eu, otário. Enganei direito. Ah, eu cliquei pra jogar em outro. Ah, eu cliquei pra jogar em outro. Foi? Fui. Chubou. Foi mal. Eu não acente mesmo. Sem zoos. Eu sou 6% e 5% aqui. Sou 19,15. Ixi, vai ser o murda agora. É o murda, o Icaro. Eu sou o detetive. Brincos, eu sou inocente. Vai pra trás, ó. Vem aqui, vem aqui. Vem, anda comigo, anda comigo. Ah, peraí, mano. Eu já tava indo de novo, mano. Nossa, eu sou muito besta. Eu sou muito besta. Mano, como é que eu... Tá vendo aí? É por isso, Icaro, que tu fica... Nossa, mano. Chai, burro. Não me deu ouvidos. Eu não sou nada, sou inocente. Mano, como que... Não dá pra confiar em tu mais, depois daquela mancada. Atrás, Icaro! Que isso? Eu escutei, tipo, a galera matando aqui. Meu Deus, eu tô com medo. Icaro, mas eu tenho certeza que eu não ouvi ninguém morrendo. Mano, mano. Se... Eu ouvi, tava aqui. Eu tô confiando em tu. Se tu me enganar de novo, cara. Nunca mais eu confiar em tu no Minecraft. Tá, eu só tô catando os ouro aqui pra eu pegar um arco e flecha, caso tu queira me matar, né? Eita! Tu ouviu? Foi tu, Icaro! Não foi eu! Não fui eu! Não fui eu! Eu juro que não fui eu. Foi tu sim que vai levar. Eu sou o detetive. Mano, eu sou o detetive. Eu juro. Mano, eu juro. Esse sorri... Eu vou até ver aqui se foi o cara lá. Se tiver um cara morto aqui, porque foi tu. Quer ver que eu sou o detetive? Sai. Ah, quero. Ah, eu morri! Droga! Mano, eu ia matar ele! Vamos mais um? Só mais um. Só mais um. Tá, vai. Aquele foi muito chato, viu? Ah, não. Deixa quieto. Você não assiste de novo, mano. Mano, eu tava com 35%. 35% de quê? Pra ser o murder. Ah, mas tá melhor que eu. Eu tô com 16% e vai aumentando 1% por partida. Eu tô com 17, 18, 19, 20, 21, 22. Nossa, mano. 22, é... Olha esse cara, mano. Cara, como é que tu consegue ser tão cínico, mano? Tão desgraçado. Nossa, mano. Que cabuetado. Tem como? Tem, não. É o Psycho. Não aparece, só pra quem tá morto. Me expecta aí, cara. Tô tirando uma selfie aqui, ó. Eu e meu amigo morto. Com espada ainda, ele não coloca. Não, eu e meu amigo. Não, eu e meu amigo. Mas depois... Tem que ficar, quem tá morto. Tem que ficar... Não, eu e meu caro. Não, eu e meu amigo. Tem que ficar... Tem que ficar, quem tá morto. Tem que ficar. O que é isso?